Para assistir o jogo ao vivo é só clicar nesse botão inscreva-se e ativar o sino Porque quando seu time for jogar vai chegar o vídeo aí no seu celular ou PC E você não vai perder tempo procurando o link para ver seu time Agora basta você ir na descrição ou nos comentários vai ter um link só apertar nele e pronto Mas não esqueça tem que se inscrever no canal Bom jogo